Bom dia! A Pé de Azul e a Tim, que enganaram! Esse prédio lá é o Centro Miserial. A estação de Alvone Grunge, terminou em algum dia. Na frente Alvone Grunge, Caos Cadeira, na marcha aqui trazendo aquelas casadinhas na Estrada Piserica. E na Tropa Félix é da Rá. Pertinho ai... Vamos lá, vamos lá.